E aí, vamos dar seguimento à prática de leitura de partitura? Já consegue identificar que canção é essa apenas fazendo o solfejo dessas notas? Se não, vem comigo e vai te ajudar. Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos dar sequência à nossa brincadeira dos dez exemplos de músicas populares para você descobrir através da leitura da partitura e transportar isso para o violão. Vamos agora então para o nosso quinto exemplo. Você já está vendo aqui embaixo as notas e já sabe o processo. Duas mudanças nessa música. A primeira mudou o compasso, agora não é mais quaternário, agora é ternário. Mudou também a tonalidade, ela está em Fá maior. Embora, na verdade, seja uma música modal, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Vamos apenas ler a partitura, ok? Ler, primeiro passo. Ler o nome das notas. Então vamos lá, ler juntos. Sem se preocupar com o ritmo. Se bem que essa música, ritmicamente, ela está escrita de uma forma facilitada. Ou seja, todas as notas são colcheias, todas têm o mesmo tempo. Só a última nota, que é uma mínima, que vai demorar mais tempo. Vamos ler? Então vamos lá. Fá, lá, 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 fá, 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 si. Não esqueça que esse si é bemão. Si, si, sol, sol, um, mi bemão. Outro mi, si. Não esqueça, esse si também é bemão, embora seja grave. Ok? Si de novo, mi bemão, mi bemão. Sol, sol, fá, fá, ré, fá. Ufa, terminou. Então pratique isso, leia várias vezes. Vou ler mais uma vezinha, fluentemente agora. Não. Fá, lá, 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 fá, 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 si, 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 sol, sol, mi, mi, si, si, mi, mi, sol, sol, fá, fá, ré, fá. Repita isso várias vezes até ficar bem tranquilo. O próximo passo você já sabe. É tentar solfejar, ou seja, marcar o tempo e tentar cantar a nota na altura, mesmo que você não consiga cantar certinho. Você pode usar o violão a seu favor. Por exemplo, ele pode tocar para você a nota fá, que aí você já tem a nota de início. Fá, é uma boa referência para você acertar o som do lá, que é a próxima nota, né? Fá, lá, lá, lá. Você pode conferir depois no violão. Opa, acertei. E assim você vai melhorando essa parte intuitiva. Ok? Então lembrando, ó. Nessa música, além do compasso seternário, ela não é tética, ou seja, ela não começa no primeiro tempo. Você vai começar no segundo tempo. É o que a gente chama de anacusas. Então o primeiro tempo não vai ter som, é uma pausa. Então eu vou tocar a nota fá aqui no violão só para referência vocal. Vamos tentar fazer? Já descobriu qual é a música? Vamos fazer mais uma vezinha? Um, dois, três, pausa. Fá, lá, 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 fá, 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 si, 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 sol, sol, mi, mi, si, si, mi, mi, sol, sol, fá, fá, ré, fá. Certo? Então já deu para descobrir a música, né? Tocando em frente. Agora vamos tocar em frente e passar isso para o violão. Repare que essas notas, elas são bem graves, né? Está marcando aí o fá, que é esse fá aqui. Cuidado para não confundir, pensar que é esse mais agudo. Esse fá aqui. Certo? Então a outra nota, mais a nota mais aguda é o si, que é o si bemal. E a nota mais grave é o si. Também bemal. Só que aqui, na quinta corda. Então vai estar tudo aqui nessa região. Certo? Você pode tocar com polegar, pode tocar com indicador imédio alternado, palheta, à vontade. Ok? Vou tocar uma vezinha com o violão, um pouco devagar. Um, dois, três, pausa. Fá, lá, 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 fá, fá, fá. Si, si, si. Sol, sol, mi, mi. Si, si, mi, mi. Sol, sol, fá, fá, ré, fá. Vou repetir agora, mas não vou falar o nome das notas. Ok? Para você sentir a música. Um, dois, três, pausa. Ok? Então, lembre-se, além das outras quatro anteriores, você tem mais quatro para descobrir. O arquivo está disponível no nosso canal no Telegram e também no nosso site violonparatodos.com.br. Põe as mãos nas cordas e divirta-se porque o violão e a partitura são para todos. Então, lembre-se, além das outras quatro anteriores, você tem mais quatro anteriores, você tem mais quatro anteriores, você tem mais quatro anteriores. Um, dois, três, pausa.